O segredo é você tentar imaginar que você vai cortar o ar ao meio nessa parede do cano aqui, entendeu? Estamos aqui numa oficina com a construção de pítulos com o pessoal do Caju Pinga Fogo. A criançada está se divertindo e vai ser muito legal eles saírem daqui com um instrumento para tocar em casa. Legenda Adriana Zanotto